No próximo bloco, a visita do Papa ao Rio de Janeiro e o avanço do Sem Terra. Feliz Natal e um 98 cheio de paz. Feliz Natal e um 98 cheio de paz. Feliz Natal e um 98 cheio de paz. Santa Catarina, mosaico de etnias. Duas palavras traduzem o nosso sentimento. Paz e amor. SCC TV, neste Natal e Novo Novo, com você. As portas do Novo Milênio, os 120 milhões de católicos brasileiros ouviram emocionados o chamado do Papa para os novos desafios da igreja. Foi durante a visita de João Paulo II ao Rio de Janeiro.